A gente acordou e o Lucas fazendo o maior suspense, que a festa dele ia ser maravilhosa. Eu fiquei a pensar, eita, a gente vai perder dois eventos babados do Lucas, que é o barco e que é a festa. Será que a gente vai perder nesse aniversário? Porque, poxa, eu considero muito o Lucas. Carlinhos disse que teria essa brincadeira, que é o jogo do privilégio. Que ficou umas bolas, né? Que foram dez bolas em cada mão da gente. Oi, gente. Oi. Oi, loirão. Eu não dei o cabelo pra vocês, gostaram? Amém. Hoje a gente vai fazer um jogo, chamado Jogo do Privilégio. Já ouviu falar? Não. Ok. Essa é minha assistente, Senhora Velha. Oi, minha gente. Tudo bom? Oi, Senhora Velha. Essa brincadeira é muito fácil. Isso é uma forma da gente ver quem teve privilégios ou não. Ai, mulher, eu nem sabia o que era esse nome desse privilégio, não vou mentir. A primeira pergunta é, quem já foi parado pela polícia? Eu já fui. Eu já fui. Todo mundo foi parado pela polícia já? Foi, levou bagulejo. Então, pega o balão, cada um de um. Quem já viajou para o exterior? Então, vamos lá. Eu morava já no interior. Fora do Brasil. Viajar para o exterior é viajar para outro país. Não. Não. Não, ela nunca viajou, não. A gente esquece que... Ah, o Eddie lembrou que já foi, viu? Uma curiosidade sobre o Eddie é que ele ficou conhecido primeiro fora do Brasil do que no nosso país. Quem usava perfume na infância? Eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha também. Eu usava óleo. Não vale usar o da mãe. Quem tinha o seu próprio perfume? Eu não tinha. Eu não tinha. Tu como tu tinha? Tu lascava. A gente julga muito pela imagem, né? Por exemplo, Emily não tinha um perfume para usar quando criança. Não sei se ela mentiu ou não. Augusto, eu acho que ele é mais privilegiado, mas ele mentiu em algumas perguntas para ele não sair cancelado do programa, né? Eu não tinha. Eu não tinha. Foi fácil. Eu não tinha. Nós trabalhávamos na lagoa plantando arroz. Era na lama. E a gente com as canelas, assim, cheias de cinza, da lama. As meninas tudo ia tudo metidinha. Para a escola tudo perfumava. Não tinha. Eu pegava um pouquinho de óleo, passava nas pernas. Para nos cinzentas, né? O meu perfume era óleo mesmo. Que eu passava assim e jogava aí. Quem levava dinheiro para lanchar na escola? De vez em quando eu tinha. De vez em quando eu não tinha. Eu era a primeira da fila da merenda. Eu não tinha. A Vanessa não levava o filho da merenda. A Vanessa levava o que, senhor Gabriela? Era recheado, era naquele suquinho. Olha. Era, era, era. Verinha levava dinheiro para lanchar, mas eu não levava nada. Pelo contrário, eu ficava morrendo de fome, esperando arroz com a almôndega da cantina. Quem já foi perseguido por segurança de loja ou shopping? Quem já foi? Eu já fui até a enquadrada. Eu não. Eddie já foi, e Verinha também já foi. Eu já fui. Gilzona também já foi. Ah, um pouco, essa coisa é roubada. Então pega de quem não foi. É, é no aeroporto, viu? No aeroporto também. E justamente os nossos amigos pretos que foram perseguidos, para vocês entenderem o porquê dessa brincadeira e o porquê das questões dos privilégios. Foi muito boa as coisas que ele falou ontem, tudo tem de a ver com a gente, né? Quem já foi vítima de assédio? Eu já. Pela por nem serve? Eu já. É assédio. E festa. Eu já falei. Eu não falei assédio. Eu já falei. Eu sou da em cima. Alguém quer contar alguma história? Praticamente todo mundo, ou quase todo mundo, já foi assediado, né? Eu fui por um funcionário, que o meu pai tinha um supermercado. E eu era muito criança, e ele ficava passando a mãe minha, não entendia o que era, não sabia. E aí, quando eu crescia, eu tive a noção de que eu fui abusado. Foi, sofri assédio, né? É duro relembrar esses momentos ruins, mas ao mesmo tempo cura falar sobre isso. Quem acha que tem cara de pobre? Eu. Eu não. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho cara de pobre. Eu. Eu. Se ela diz isso mesmo, direto, que eu sou pobre, tô lascado, foi moleu, ela sempre diz. Alguém mais acha que tem cara de pobre? Não. Ed, você acha que tem cara de pobre? Eu. Gilsona, você acha que tem cara de pobre? Eu tenho o corpo todo. Uns dão a classe mais alta, mas todos nós somos seres humanos, somos iguais, e nós todos temos o mesmo valor, entendeu? O mais legal foi que dentro de uma brincadeira, tivemos a oportunidade de falar sobre uma coisa séria. E nessa licença poética que a gente tem um com os outros, de poder brincar com as coisas que já passamos, com aquilo que nos fez mal, e mesmo assim, trazer sorrisos e colocar uma luz pra isso, pra que outras pessoas não passem e possam conversar abertamente sobre o que já sofreram. Se você se sentiu em algumas dessas pessoas aqui, sinta-se abraçado pela gente e saiba que você tem que falar e que você tem que dividir, que essas coisas, esse lance de privilégio, não privilégio, fique no passado, que ninguém é melhor que ninguém, que o não é não, o sim é sim. Todo mundo aqui, na verdade, é privilegiado, porque nós somos amigos, nos amamos, nos divertimos, nos protegemos, e por isso, todos vocês vão pra festa do Lucas Curtinho. Tchau!